Essa é a espécie Agelaius tricolor, ou Grauna tricolor, também conhecida como Iratua tricolor. É uma espécie que pode ser encontrada nos Estados Unidos no México. Pode ser vista desde a Califórnia até a Baixa Califórnia no México. Possui em torno de 22 centímetros de comprimento. Pode alimentar com esse trabalho de sementes, grãos e insetos. A Grauna tricolor é uma espécie que se encontra em perigo crítico de ascensão. A Grauna tricolor é uma espécie que se encontra em perigo crítico de ascensão. A Grauna tricolor é uma espécie que se encontra em perigo crítico de ascensão.